Eu já vou voltar a falar sobre a morte do Willer, o engenheiro eletricista que teve um mau súbito enquanto jogava uma partida de futebol amador em Maria da Fé, no sul de Minas. Você vê as imagens do jogo, daqui a pouco vai aparecer o momento em que ele se sentiu mal e caiu. Ele foi socorrido ali pelos próprios jogadores e por outras pessoas que estavam no local. Por quê? Porque a ambulância que estava lá estava trancada. E não havia nenhuma equipe médica na partida, o motorista da ambulância não estava por lá. Algo absurdo que eu já comentei aqui ontem, algo inadmissível. Eu reforço o que eu disse ontem, que a partida não deveria nem ter começado sem que o motorista estivesse ali na ambulância e sem que a equipe médica estivesse por ali também. Você vê nas imagens o desespero das pessoas, olha a maca chegando. Conseguiram pegar a maca dentro da ambulância, mas nada do motorista aparecer. Olha só. E aí, você vai ver, vou pedir para colocar na tela o momento em que socorreram ele. Em que a maca foi colocada na carroceria de uma caminhonete para que o Willer fosse levado para o hospital. Mais um absurdo, né? Ele foi levado para o hospital, mas infelizmente ele não resistiu e morreu. Olha o momento em que ele é levado aí. Então, coloca a foto dele, por favor. A foto do Willer está aqui, 37 anos. Como eu disse, era casado, tinha um filho pequeno. Ontem nós chegamos até a informar que o Willer era empresário e tinha uma filha. Mas hoje a esposa dele nos confirmou que ele era, de fato, engenheiro eletricista e deixou um filho de apenas 4 anos. E a esposa do Willer, que inclusive é enfermeira, conversou com a gente agora à tarde. E é claro que, assim como toda a família, os amigos, ela contesta muita coisa que aconteceu em torno da morte desse rapaz. E é isso que você vai ver agora na reportagem do Vinícius Ramos. Põe no Cidade. Willer Villas Boas Costa, de 37 anos, trabalhava como engenheiro eletricista. Um profissional dedicado que viajava diariamente por diferentes cidades do sul de Minas e do interior de São Paulo. Aos finais de semana, os equipamentos de segurança do ofício davam lugar às chuteiras. O Willer também era jogador de futebol amador. Um zagueiro que, nos últimos meses, defendia a camisa do Atlético São João, da cidade de Maria da Fé. E recentemente ele voltou, né? Ele estava muito feliz por ter voltado a praticar o que ele sempre fez a vida inteira, o que ele gostava tanto, sabe? Segundo Ariane, o esposo estava contente em poder disputar o campeonato municipal da cidade onde nasceu. Antes de entrar em campo, a ansiedade era grande. O Willer sabia que uma vitória poderia deixar o time dele bem perto da final da Copa das Oliveiras. Mas a satisfação do jogador se tornou um pesadelo para a família dele. Nada vai trazer o meu esposo de volta, né? Era um jovem, uma pessoa que estava vivendo o melhor da vida dele, como profissional, como família, como esposo, como pai. Ele perdeu a vida dele porque ele não teve chance alguma. O Willer morava atualmente em Pouso Alegre, cidade que fica a cerca de 100 quilômetros de Maria da Fé. A esposa dele conta que no dia do jogo, eles acordaram, tomaram café tranquilamente e até conversaram sobre a partida decisiva. O casal decidiu sair de casa bem cedo para pegar a estrada. O filho pequeno deles, um menino de 4 anos, foi junto. A chegada em Maria da Fé aconteceu cerca de uma hora e meia depois e foi bem tranquila. Enquanto o Willer seguiu para o vestiário do estádio, Ariane foi buscar alguns familiares que moram em Maria da Fé para que também pudessem ir ao jogo. A partida começou pontualmente às 9h30 da manhã. O engenheiro estava bem e não teria relatado nada de errado para a esposa e nem para os companheiros de time. Cerca de 25 minutos depois do apito inicial, o Willer sentiu mal e caiu sozinho dentro da área que defendia. A partida era transmitida ao vivo. No vídeo, o time adversário ataca e o Willer é visto dentro da área. É neste momento que o árbitro paralisa a partida. Outros jogadores percebem que a situação não era corriqueira de jogo e correm para prestar socorro. O Willer não reage. O socorro é chamado, mas ninguém aparece. Fui entrar no campo, eles não queriam deixar eu entrar. E eu falei, gente, eu sou enfermeira, eu preciso entrar, porque eu estava percebendo que estava uma agitação fora do normal e as pessoas estavam muito aflitas. Aí eu consegui entrar com muita insistência e consegui chegar até ele. E vi que ele já estava em parada cardiorrespiratória devido aos sinais que ele estava apresentando. O estádio contava com uma ambulância à disposição dos atletas, mas o motorista não estaria por lá. Nesse vídeo, quem narra chega a comentar a falta do responsável pelo veículo no local. Dudu, e não tem ninguém na ambulância, Dudu. Desesperados, os próprios jogadores conseguiram abrir a porta da ambulância. Mas, segundo Ariane, nela não havia equipamentos necessários para os primeiros socorros. Era uma ambulância comum, sem nenhum suporte, não tinha um DEA no local. Isso é uma legislação pública. Locais onde tem um fluxo grande de pessoas, é obrigatório ter o desfibrilador automático. Consta no boletim de ocorrência que o motorista da ambulância estaria em um bar a poucos metros do estádio. A organização da Copa confirmou à Rede Mais que o homem não estava presente no local na hora em que ele mais precisava estar. Sem poder contar com a equipe de socorristas, pessoas que acompanhavam a partida decidiram levar o Willer para o hospital, na caçamba de uma caminhonete. Olha como que o cara está sendo transportado, pessoal. No hospital, a equipe médica teria constatado a morte do engenheiro já no momento da chegada de. A alegação era de que já não havia mais nada que ser feito. Eu fiquei implorando e falando para ele, gente, desfibrila ele, faz as drogas vasoativas, citei o nome das drogas, os volumes das drogas que tinham que ser infundidos devido à minha experiência, à minha vivência. Para chegar a essa conclusão, a esposa do jogador teria feito a própria avaliação do caso. Vários detalhes teriam a levado a acreditar que o Willer poderia sim ter sido salvo. Procedimentos que, segundo ela, são básicos no socorro a uma pessoa em parada cardiorrespiratória. Quando você atende um paciente, independente de quanto tempo ele está em parada, quanto tempo ele chegou, era um paciente jovem, era visível que era um paciente jovem, ele tinha que, ao menos, ter iniciado o protocolo de PCR para ele. A principal suspeita é que o engenheiro tenha sofrido um infarto. O Willer não tinha problemas de saúde pré-estabelecidos e, segundo a esposa, nunca se queixou de dores ou algo semelhante. Ele veio muito bem, ele estava em excelente estado geral, sem nenhuma queixa. Até o momento, ninguém procurou a família de Willer para se justificar. O caso será apurado pela polícia civil. Após o ocorrido, o campeonato foi suspenso. A dor que eu sinto e a indignação que eu sinto referente à perda do meu esposo, que era tudo para mim, tudo para o meu filho, é irreversível. Mas eu estou aqui para relatar como profissional de saúde, para que ninguém mais passe pela dor que eu estou passando. Aquele comunicado que aparece na reportagem da suspensão do campeonato não é da Copa das Oliveiras. É de um outro campeonato disputado pelo Clube dos Veteranos, do qual o Willer fazia parte. Mas o campeonato das Oliveiras também está suspenso por tempo indeterminado, tá certo? E a gente continua acompanhando. Nós solicitamos um posicionamento do hospital, mas não chegou até agora. Pediram para solicitar por e-mail que seria encaminhado, não chegou até agora. Mas no boletim de ocorrência consta que a PM conversou com o médico plantonista do hospital, que informou que o Willer já teria chegado à unidade de saúde sem vida. Isso foi relatado para a polícia, consta no documento oficial, que é o boletim de ocorrência, mas não chegou para nós. E sabe o que eu percebo, gente? O que eu percebo da maneira como estão tratando esse caso na cidade de Maria da Fé? Lamentavelmente, a preocupação é muito maior com a política do que em solucionar o caso. Lamentavelmente. Os comentários que a gente vê por aí são impressionantes. Em momento algum aqui eu questionei a questão do tempo que ele demorou para chegar. Não. Foi a maneira inadequada com que ele foi socorrido. Não tinha ninguém na ambulância, não tinha equipe médica, não tinha condição nenhuma de socorrer a vítima ali. E isso está errado. Vamos continuar nesse caso. E aí E aí E aí E aí Tchau.